Oi gente, hoje eu vim fazer um vídeo sobre a certidão de nascimento da Baby Alive. Então, vocês vão entrar no Google, como eu já estou no Google. Então, vocês vão pesquisar bem assim. Se eu escrever meu leitor é porque eu estou com uma mão só, tá? Vocês vão pesquisar bem assim. Ok, vocês estão dando nascimento da Baby Alive. É porque tinha no site da Hasbro, mas infelizmente acabou, não tem mais. Esses dias eu fui lá pra ver. Então pronto, você entrou e é só imagens. Aqui ó, imagens. E vai colocar... Vai escolher entre essa rosinha, essa azul e essa aqui. Aí vai ter várias outras opções de certidões antigas. Que você pode imprimir se você quiser. E é assim. Que você... Aí só clica em Ctrl P. Você vai pôr Ctrl P. Vai escolher. Pôr Ctrl P e imprimir. E pronto. Entendeu? É muito fácil. E quando você imprimir, vai ficar assim. Aqui você escolheu. Eu preenchi já. Escolhi essa daqui. E vem até com assinatura. Ok? Aí aqui tem dia de nascimento. Foi em dezembro. Tem o nome completo dela. O dia que ela nasceu. Os olhos dela que são mel. E etc. Então... É essa. E eu vou aproveitar e mostrar. Como não tenho ensino furbinático no canal nem nada disso. Eu vou mostrar essa. Que eu imprimi primeiro no furbi. Ó. Aí aqui tem meu nome completo. Aí meu apelido. Nome do furbi. Apelido do furbi. Dia de adoção. Que coisa desse foi adotado. Então, foi isso mesmo que eu queria falar. Como você imprime o certidão. A certidão. Então, foi isso. Beijinhos e bye. Tchau.